No Rio Grande do Sul, atos e marchas de protesto foram realizadas em mais de 30 cidades. Na capital, depois de uma grande passeata até a sede do governo do estado, os manifestantes denunciaram a violência policial. O repórter Guilherme Oliveira acompanhou a mobilização em Porto Alegre. Ao meio-dia, trabalhadores que realizavam atos em diferentes pontos de Porto Alegre começaram a se concentrar no Largo Glênio Pérez, no centro da capital gaúcha. É fazendo ocupação, é fazendo muita luta. Nós somos a maioria nesse país. O povo pobre não trabalha e não consegue pagar mais o aluguel. Em diversas cidades do Rio Grande do Sul, ocorreram manifestações nesta sexta. Nós estamos com atos em 34 cidades do estado do Rio Grande do Sul. Algumas cidades totalmente paradas e outras com passeatas, atos, denunciando o ataque à Previdência e à CLT. Às 13h30, os trabalhadores saíram em marcha pela Avenida Bento Gonçalves. A caminhada terminou na frente do Palácio Piratini, onde os manifestantes protestaram contra a violência da polícia militar, que levou três trabalhadores presos para o Palácio da Polícia. O que nós temos histórico na nossa vida é fazer uma negociação. A brigada nunca vem direto batendo e tirando. Ela sempre vinha, negociava, perguntava alguma coisa. Dessa vez, não.